Saia da 9 rapaziada, começando mais um reality show da motoboy Fazer a entreguinha na onde? Ruiz da Silva Leite, só uma entreguinha por enquanto pra mim fazer agora Hahaha, ta osso as entregues parceiro Falar pra cê, ta foda hein mano, desse jeito motoboy vai a falência Agora não sei se eu vou pela 9 Deixa eu ver, como é que ta o fluo, ixi não, melhor ir por aqui mesmo Já vai fechar o semáforo ali, então vamos por aqui Jogo rápido né cachorro Entreguinha pra 6 e meia, agora é umas 6 e 20 mais ou menos Tem mais 10 minutos pra mim fazer essa entreguinha Mas entreguinha é questão nem de 5 minutos pra mim chegar lá Então bora né cachorro Opa, opa, opa Eu falei que ele é uma paelinha comprida né no carnaval Mudei de planas, vou paelha bela agora Ai sim cachorro Vou gravar um daily vlogs lá Vai sair no meu segundo canal, Roninho no rolê Dá o link na descrição ai Quem quiser se inscrever lá devorou É nóis, ta ligado né cachorro Corredorzinho aqui agora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamo fia, ou vai ou não vai fia Falou, falou então Abriu, falou, falou, falou As entreguinha As entreguinha tá fraco demais parceiro Tá foda hein Desse jeito o motoboy vai falir Que hora, que agora? Hora não, mandar um salve pra rapaziada Aproveitar que já tô pegando o celular agora Seis e vinte e um Estúdio É, o jogo rápido também não salve hein rapaziada Porque não dá pra ficar moscando com o celular na mão não Os homens ver é B, ó Cadê, cadê, cadê? Tá saindo vídeo novo no canal hein Marcelo Pérez Cachorro louco Diego Postal É nóis Cachorro Carlos Eduardo É nóis Teve Davi Gameplay É nóis Cachorro Nossa pegou fogo no mato ali maluco Cuidado aqui, cuidado aqui parceiro Muito cuidado nessa hora Que mais? Star Sabe? Érico Oliveira Pedro Santos Cachorro louco Thiago Cardoso Que mais? Érico Oliveira de novo Cachorro Rodrigo Batista É nóis Luiz Jardim É nóis Cachorro louco Nossa, nossa, nossa Jeff Souza Matheus Maciel Carlos noventa e três É nóis Cachoeira E o resto do salve fica pro próximo vídeo Firmeza rapaziada Correr agora ali nessa entreguinha Correr não, vou namorazinha né Tá meio que adiantado Passar cartão ali, passar cartão é maçada Não gosto de ficar passando cartão não Mas faz o dinheiro Chegou, pagou, vazou Jogou rápido Agora um cartão tem que passar a maquininha Aí as vezes dá bem Ó Foi uma embaçada né moleque Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Cuidado aí doidão Luiz da Silva Leite Entra aqui, pá Travessou a primeira na segunda rua Acho que é Já tinha pra direita né amigão Já tinha pra direita né amigão Opa Vira pra direita aqui Nossa senhora Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Tá devagar, badai fia Primeira na segunda Vira pra esquerda Luiz da Silva Leite Número 24 Nas primeiras casas já Isso aqui é lá no final mano Lá no final da rua Luiz da Silva Leite Essa mesmo cachorro louco ó Ihihiihi Opa Cuidado com a criançada Eita cachorro louco Aqui mulek Vem cachorro nyub, cê vê É tamo a bica Ldela Eita De a Tros Eu trouxe a latinha, né? Trouxe. Opa. Quase, hein? Mas faz segurar aí. É crédito ou débito? É crédito. Deixa eu ver. Deu 32? 32, né? É. Não trouxe o papelzinho? Tá ali na moto. Certinho? De nada. Tchau, boa noite. Seis e vinte e cinco, cachorra. Vou botar por aqui mesmo. Ai, 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 ai. Oi, cachorro louco. Tá doido, maluco? Cachorro correndo atrás de mim ali, rapaz. Sai pra lá, cachorro. Não tá reconhecendo os cachorros mais não na rua? Cachorro louco aqui, fio. Bora que bora que bora, né? Bora pro piloto. Fazer aquela... Buscar mais entreguinha. Tem umas... Duas entreguinha mais ou menos pra sete horas. Acabou. Pega o processo da... Essas da sete horas. Ai, depois volta. Ai, depois eu acho que tem pra sete e meia. Deve ter alguma entreguinha lá. Pode crer? Ai, depois já era. Tá devagarzão pra caramba as entregas, hein? Normalmente saia pelo menos umas dez entregas depois das seis. Agora não tá saindo nem... Se malemar cinco entreguinha pra nós. Assim o motobor não aguenta. É, não, cachorro. Reduzidinha. Ai. Tá cuidado aqui que a turma tá aprendendo a dirigir aqui. Então, tá ligeiro, né, parça? Nossa, vai entrar aqui? Mas pera o motoboy aí, caralho. Falou, falou, falou. É isso aí, cachorro. Vamos finalizando ainda mais esse reality show do motoboy. Até o próximo. É nóis. Não esquece de deixar o likezão e o comentário no vídeo aí. Que eu posso estar mandando o próximo só pra vocês aí, rapaziada. Firmeza? Like, like, like. E é nóis. Falou, falou, falou. Tchau, falou.